Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazzat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela no vídeo. Áureo da Silva, que também é comunicador. Áureo, conta pra gente aí, pro mundão afora e através da rede, quantas você tem de profissão como radialista? Nós fechamos 32 anos agora. 32 anos? Em 2012. É, você começou, quando você começou a atuar na comunicação, qual era a sua idade? Foi em 79, eu era jovem. 79? 79, eu estou com 52 anos de idade. Mas não havia já. 52 anos. O que que mudou naquela época na comunicação pra hoje, em 2012? Mudou tudo. Em termos de equipamento, hoje, naquela época nós trabalhávamos com disco de vinil, com aquelas picapes. Cartucheira. É, cartucheira, gravadora rodo, né? Cai. E de lá pra cá, evolução. Hoje nós estamos aí na era da tecnologia moderna, com computadorizados. Hoje você trabalha com computador, uma mesa e... Basicamente, hoje você não usa mais o operador de áudio, que era o sonoplasta. Hoje você mesmo faz tudo. Eu mesmo, no meu caso, eu trabalho sozinho. Eu opero a mesa e faço a comunicação. Puxo o microfone ali, aqui a mesa, o computador, só e se resolve. Um computador pro rádio, programação, e um outro que se usa pra internet. E acompanhar a justiça, acompanhar o mundo da internet, a rede mundial de computadores. É verdade. Agora, na década de 60, digamos, de 60, 70 e 80, o rádio teve grandes comunicadores que entraram para o mundo da comunicação. Hoje você acha que o rádio tem a mesma qualidade de apresentadores que estiveram no passado, ou não? Essa juventude. O rádio hoje tá mais moderno. Eu continuo no rádio AM. Hoje temos a FM, temos uma gama de computadores, de comunicadores jovens. Mas é outra ideia, outra mentalidade. Na época, fazia-se tudo assim, meio na raça, meio na vontade. Hoje tem muitos comunicadores, mas temos bons comunicadores, mas também temos aqueles que deixam o desejar. Eu acho que eu comecei no rádio, tive muitas dificuldades, época, se só ia gravar entrevista, porque gravador, muita cassete, tudo na idade da pedra. Em relação a hoje, 70 pra cá, eu comecei no rádio, 78, 70 pra cá, muita coisa mudou. E as mudanças devemos, essa globalização aérea, da tecnologia, o avanço, cada dia, se você não se atualizar, você fica pra trás. Desde hoje pra amanhã, você já vê outras coisas diferentes, principalmente pro rádio. Mas você, cada dia, você tem novidade, você vai aprendendo. É um eterno aprender, você nunca deixa de aprender. E aprender, tá sempre aprendendo, todo dia. É como você completar um ano, mais um ano da sua vida, mais um janeiro, você não fica mais velho, você renova cada dia. Suas sabedorias, seus conhecimentos, a gente se renovando. Fica velho porque você soma mais um janeiro, cada idade da vida. Aí começa a cair o cabelo, começa a enrugar a cara. Agora eu faço uma pergunta pra você. Hoje, a televisão, principalmente nas capitais, paga uma fortuna no apresentador. O mesmo radialista, em grande senso, tem o seu poder que assistiu, até que consegue se manter. O que você conseguiu, nesse tempo todo, no rádio? Rapaz, no rádio, eu posso dizer que eu consegui só amizade e conhecimento. Porque rádio no interior, você não dá dinheiro. Por aqui, você não consegue. Sobreviver do rádio, eu tenho um ramo paralelo, que é o bar, o ambiente noturno, eu trabalho a noite inteira. E daí, na madrugada, três e meia da manhã, eu já levanto. Vou dormir todo dia, uma e meia, duas e meia. Eu levanto três e meia, quatro horas, eu rádio, rádio. Aí vou até as sete. O salário, o professor, o mais bom nosso, o que eu disse. Mas hoje, vocês que fazem o acalmo de piranha e Anastácio, né? Deixa aí pro Brasilzão, pro mundo inteiro aí. E Anastácio é uma cidade de turistas, não é isso? Anastácio é. Aqui Anastácio é até injustiçado, porque as pessoas falam, eu vou pra aqui da hora. Dizem, estão lá em Campo Grande, pegam um ônibus lá, eu quero uma passagem pra aqui da hora. Mas ele desce na rodoviária e Anastácio. Em razão disso, ele paga mais caro. Se ele dissesse, vou pra Anastácio, me dar uma passagem pra Anastácio, ele ia pagar menos. Mas ele desce pra aqui da hora. Você não vai vindo pra cá, você não chega em aqui da hora antes de chegar em Anastácio. Porque Anastácio, nós temos ali em treino, que é a rotatória que distribui de Anastácio pra Miranda, pra Moac. E aí vai, Campo Grande, e sempre você tem que chegar, passar por Anastácio pra fazer. Chegar em aqui da hora, não chegar em qualquer outra dessas cidades. Corumbá, o estado passa por Miranda, ele chega em Corumbá, que é a última cidade já, aqui no fundão do Mato Grosso do Sul. E Anastácio é uma cidade que é o centro aonde você tem que chegar primeiro. Mas Anastácio tem sofrido, infelizmente, políticos, prefeitos, e fica parado. Anastácio, que o prefeito que estava indo bem, ele morreu, ficou o vice dele, ficou parado, ficou parado. Agora que está meio, eu vou mexer, estamos chegando na outra eleição, né? Mas infelizmente, Anastácio, sempre foi injustiçado pelos senhores governantes. Mas, estamos aí, infelizmente, graças a Deus, estamos aí. Deixe o seu endereço aqui, no Mercado de Piranha. Aqui é a Avenida Manoel Moutinho, Anastácio, ontem, quem não conhece, Aure da Silva, o paro, risca a faca. Risca a faca porque aquele cantor, aquele forroteiro, aquele, como é que chama ele, né? Não, tem uma outra aí, risca a faca e tal. Aí, como ele, é só risca. Aí eu peguei, coloquei o nome risca a faca, está escrito na frente, vai risca a faca. E o áudio é referência também, porque o referente não conhece. Três e poucos anos de rádio aí, chegou aqui a Anastácio, perguntando, quem sou eu? A Anastácio, graças a Deus, todo mundo nos conhece, duas dependências. Ele procura sempre manter aquela linha, que é um caldo, que da Ué da Anastácio não se conhece. Caldo de Piranha, Caldo de Malpatão. Chegou aqui a Anastácio, só procurou? Procurou o bairro do Áudio, mais conhecido. Na rua? É, Avenida Manoel Moutinho. Avenida Manoel Moutinho. Avenida Manoel Moutinho. E Anastácio, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. O Estado do Bantanal. O Estado do Bantanal. Chega aqui, Samuel. Também isso aqui é comunicador lá de Minas Gerais. Samuel, programa sertanejo. Aliás, aqui, o caldo nosso, que é muito, por favor, vai de Minas Gerais. Minas Gerais. E nós temos muitas militantes aqui, pessoas que vêm de lá, esses vendedores. Esses vendedores de kit, que vêm de lá de Minas, de carruelos. Vendedores de kit, de acúmulo, de roupa, de bocado. Pão de queijo, pão de queijo. É, doce, tem um doce, tem um peixe. Então, tem muito mineiro aqui. Tem mineiro que fala, ah, faz essa idade de Minas, já pensando em seu carro. Chega aqui, canção, vem direto aqui. Temos uma influência muito grande de mineiros aqui. Certo. A gente sempre está recebendo. Gostou de Anastácio? Duas coisas, duas coisas. Eu nem conheci a minha casa. Duas coisas, gostei. Se for julgar pela presença, pela amizade, pela demonstração de carinho com as pessoas que chegam de fora, aqui baseado no nosso amigo Áureo aqui. Então, Anastácio é sensacional. Agora, eu queria só fazer uma referência aqui. Quando o Áureo falou duas coisas, me chamou muita atenção. É, você dizer, primeiro, que o rádio, ele, você não se preocupou ao longo desse tempo todo aí em faturar. Até porque isso, o rádio não foi feito, né? É para você ficar adquirindo dinheiro, porque financeiramente não é compensador. Mas que mais do que dinheiro, mais do que ouro, são as amizades. Isso aí que você prezou, isso é importantíssimo. A segunda coisa é que você preza, além do dinheiro, além de você não se preocupar com o dinheiro, você preza a amizade com as pessoas que chegam de fora e que se apresentam para você. Então, julgando por esse lado, Medina Jazar, os maturrossenses, se se mirarem no exemplo do Áureo, estão todos de parabéns. Pela primeira vez eu estou no estado do Mato Grosso do Sul e estou encantado aqui, não só com a beleza natural do local, né? Da geografia do local, mas também com a presteza do povo do Mato Grosso. Muito obrigado. É isso aí. Esse aqui, então, você é chegando aí. Anastácio, procura o melhor caldo de piranha, meu primo Áureo da Silva está aqui. É um caldo de piranha que nós chamamos de Viagra Pantaneiro. Viagra? Viagra. É o Viagra Pantaneiro. Por quê? Porque se diz que o caldo de piranha é um estimulante. Subicentúe, né? É, subicentúe. É aquele Viagra que mata. Esse Viagra é do Pantaneiro. O caldo de piranha, ele é ferro, ele é fósforo, os ossos, os nervos. Para o próprio cérebro. Desde que o oriental é bastante inteligente, porque ele come muito peixe, né? O meu peixe faz bem. E o caldo de piranha, a piranha não é remoso. A piranha, se você tiver algum problema de pele, algum problema, você pode comer com água de nada. E a piranha é um peixe que tem muito premito. É um peixe que é comida do jacaré. Você consegue piranha, todo instante, se você quiser, arroto. Então tá bom, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado pelo amor de Deus. Um abraço pra você conhecer. E eu vou saborear aquele caldo de piranha agora, que diz que é o Viagra, Pantaneiro. Vamos provar. O Viagra, Pantaneiro. 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 O Viagra, Pantaneiro.